Então, hoje nós vamos falar de tática. Na semana passada, nós tivemos uma missão quase impossível, porque na quarta-feira, quando está estudando a abertura, a gente faz o estudo da estratégia. Como é que você faz estruturas como defesa dos dois cavalos, aquelas posições com o cavalo G5, com D4, a variante moderna e a variante clássica, o posicional, porque é muito agressivo. Então, na quarta-feira passada, o desafio foi fazer o quê? Encontrar linhas mais suaves dentro das variantes propostas. Agora, hoje é o contrário. Hoje a gente tem que achar coisa tática, agressiva, dentro de uma Petrov. Guarda isso. Lá no livro que nós estamos seguindo, do Lacdawala, ele faz uma introdução interessante. Ele falava o seguinte, olha, fala lá na obra. Antigamente, o exército romano, quando era atacado, eles faziam uma estrutura defensiva semelhante a um casco de tartaruga. Eles pegavam os escudos para as flechas não acertarem eles e faziam como se fosse uma redoma. Essa redoma, então, é como se fosse um paredão. Este paredão, ele faz a mesma semelhança com a Petrov. A Petrov é um paredão. É muito difícil você derrotar a Petrov. Porque ela é quase que uma defesa de risco... Vou dizer risco zero, né? Porque sempre tem riscos. Mas, em relação às possibilidades, o cavalo F6 já dá uma neutralizada na posição. Agora, veja. Vamos começar com algo que o branco tenta desequilibrar. Já nos primeiros lances, que é o gambito Kukreini. Então, vamos lá. E4, E5, cavalo F3. E está aí, segundo o autor do livro, vai se formar uma espécie de casco de tartaruga. Ou seja, você tem uma redoma que fica difícil o adversário chegar. Aí, toma. Jogou D6. A gente viu ontem até aqui, tudo bem. E agora, ao invés de voltar, ele joga esse. Nossa Senhora! Esse é o tal do gambito Kukreini. Como a gente vai jogar Petrov? Nós temos que achar algo para defender desse gambito. E eu vou mostrar para vocês. Tem muitas possibilidades. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiquei em dúvida se eu colocava uma partida do Chirov. Uma partida boa do Chirov. Mas achei mais difícil. Porque a do Chirov trabalha com a ideia, depois do D4, de jogar C5. E eu encontrei pescando partidas para trazer para vocês, de uma forma mais fácil você poder lidar com isso aqui. Eu gostei deste jogo aqui, modelo. Vamos lá. Aí, o Rei Tom. Bispo C4. Então, tem D4. Tem Bispo C4. Aí, D5. Aqui, em algum momento, vai ter esse Bispo C4. Então, aqui que está o detalhe. Você vai jogar esse D5. Ah, mas está devolvendo o material, prof? Pois é. Quando toma, olha que barato. Você vai jogar Bispo D6. Aqui que está o segredo da coisa. O D5 associado ao Bispo D6. E, com isso, fecha linhas. Toda vez que você está na defesa, você tem que fechar linhas. Está no ataque, você abre linhas. Então, o branco tenta dar uma agressividade violenta aqui. dando nada de forte aqui para o branco, porque já já tem D4, tem cavalo C3, Bispo C4, Roca. E vem para cima. Como é que vai fazer? Vai fazer D5. Como esta partida que nós estamos acompanhando. Esta partida aqui, ela foi jogada em 1995. E este D5, então, vai ser a minha recomendação. Vamos lá. Seguindo. Bosbun de branca está o Renderman. Bispo D6. Está ameaçando Torre 8. Teve que rocar. Aí, Torre F8. Já está de olho onde? Lá, né? D4, normal. E Rei G8. Veja como, em poucos lances, as pretas resolveram o seu problema de reexposto. E vamos contar. Uma peça, duas peças, três peças, quatro peças menores. Eita! Ele só tem três? Claro, uai. Será que ficou em F7? Mas, espera aí. Vamos ver o que tem de compensação. Porque o reexposto já não é compensação mais. Gastou uns tempinhos, mas ele está protegido. Agora, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa! Tem todos os peões. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Está igual! Pois é. Então, nesse nível mais alto de xadrez, ninguém sacrifica por sacrificar. Ah, para fazer graça para o adversário. Tem sempre um plano. Tem sempre alguma coisa que vá compensar ali. Então, pode ser um reexposto. Pode ser, às vezes, dois peões contra um cavalo. E aí, sei lá, as peças descoordenadas do adversário. Alguma coisa ele vai compensar. Seja de material, material diferente, como aqui. Um dá com uma peça menor. E o outro tem três peões. Ou vai ser posicional. O material posicional vai ser compensado. Se não, os jogadores esforços não jogariam isso, né? Então, aqui o material volta a ficar igual. Só que a valoração é diferente no sentido de peças. Materialmente, nominalmente, está igual. Se você contar, está igual. Certo? Mas, em termos de apreciação aí das peças em si, está diferente. Então, qual que é a ideia do bispo B3? O C4, né? E tentar jogar um C5 uma hora. Qual que é a ideia das pretas? Terminar o seu desenvolvimento. Aqui já tem um cavalo E4. O bispo está bem desenvolvido. Ó, já mandou B5. Olha que fino. Se jogar C4, você toma e quebra. Aí o branco já joga isso. Então, vai aqui. Lance do mestre. Nosso primeiro lance do mestre está aqui. Se você fosse aí o Busbun, o que você jogaria? Isso aqui é o torneio de Groningen, de 1995. Lance do mestrinho aí para vocês. Vamos lá. Hoje estamos muito bem acompanhados aqui dos nossos amigos Rafael, o Nandinho, Robert Van, o Stefano e o Zé Luiz. Plena terça-feira de carnaval. Pode um negócio desse? Fazendo gravação, ó. Deixa eu só parar de compartilhar e voltar. Pronto. Joia. Aí deu certo. Vamos lá. Quem tem uma dica boa aí para o professor? Olha, o Nandinho já está querendo o Dama D7. Ahá, beleza. Dama D7. Está de olho aqui. Pronto. Porque a jogada natural não tem, né, pessoal? Porque toma e não pode tomar que está cravado. Então, foi feito A4. Isso tem muito, né? Na Rui Lopes, Siciliana. Toda vez que tem estruturas com B5, A6, B5, por exemplo, tem uma 4. Tentando quebrar. Ó, o Bervan tem um jeito fácil de resolver isso. Ah, joga B4. Está querendo espetar o peão? B4. Nandinho tem um jeito bom de resolver isso. Dama D7. Quem mais palpita aí? Nandinho tem uma ideia. O Bervan já tem outra. E vamos ver o nosso... Ó, a Dama E8. O Bervan também está gostando desse, né? Que já aponta para lá e pode passar a peça para lá do rei. Bem polivalente esse lance aqui, né? Boa, hein? Protege e tem a possibilidade de passar para lá do rei. Mas, o que que aconteceu? Veja que legal. Ele não faz nada disso. Ele toma E4. Aí toma de torre. Ó, ela está querendo fazer o C4, C5. Dama E8. Ó, a jogada do Bervan ia aparecendo. Cavalo D2. Está vendo? Está faltando peça na ala do rei. Ele está levando. É normal, né? Jogar cavalo C3. Pois é, aqui não. Ó, Dama lá. Sempre de olho aqui, né? Que vai ter que ficar protegendo. Ó, ameaçando um tático lá. Olha aqui. Opa. Pera. Pera. Aí. Saiu aqui a telinha para mim. Pronto, voltou. Eu tenho, como apresentador aqui, né? Como professor, dentro do Zoom, você tem várias telas. Então, as telas que vocês veem é diferente das minhas. E aí, de vez em quando, o professor dá uma capivarada aqui e aperta numa outra tela. Então, ó. Dama G6. Já está passando peça para lá do rei. Tirou o tema do tático. E aí... Gente, que lance danado de interessante. Vai a pergunta aí. Segundo lance do mestre dessa partida. Eu não falei para vocês que ia ser um jogo agudo? Pois é. Hoje é a tática. Então, primeiro dia, introdução e as variantes. E me deu até uma partida de modelo para vocês verem o potencial ali da Petrov. Uma partida bacana do Pilosbur, de pretas, contra o Emanuel Lasker. Na época, inclusive, campeão vigente. E o que acontece aí? Nesta posição, então, é tática. É tática pura. Cavalo toma F7. Aí já tem sacrifício aqui. O cara já quer fazer C4, já faz B5. Ou seja, a todo momento, tentando gerar rupturas, abrir linhas. A todo momento, gerando expansões, ameaças. Isso é o dia da tática. O dia da tática é o jogo mais dinâmico, mais ativo, mais empreendedor. Agora, veja. Tem problemas nessa posição. Esse bispo poderia estar do outro lado aqui ajudando, né? Por exemplo, se estivesse nessa diagonal, o bispo E2 resolveria, né? Não está. O cavalo ainda não chegou. Se chegar, ele fica cravado. A torre também não vai poder ajudar. Então, a pergunta. E se tomar? O malo aí. Tá bom, seu moço? Grande organizador. Ê, beleza. Inclusive, o evento fabuloso, né? Que o malo estava organizando, o torneio solidário, teve vários prêmios e alguns desses prêmios aqui do Clube Xavidez Online. Estamos aguardando aí a galera fazer contato para a gente já liberar os prêmios. Né, malo? Logo, logo aí a galera já faz contato para a gente poder liberar os prêmios. Só estou aguardando a galera fazer contato para a gente já resgatar aí esses prêmios. Legal. Então, teve tabuleiro, né? Teve jogo de peça, camisetas, livro, videoaula do Clube Xavidez. Super evento, inclusive, joguei o evento, apanhei bastante lá e fiquei feliz demais de jogar. Foi não nesse domingo, no outro domingo. Vamos lá, gente. O que acontece se o peão toma? Qual que é a ideia aí do jogador das pretas? Isso, solidário. O Nando estava lá. Estava jogando, Nando. Mas, claro, professor, que estava. É, muito bem. Você não jogou, não? Você jogou, foi o da noite, né? Você jogou o do Clube Xavidez. Legal, pessoal. E aí? Peão toma. O que acontece? Sim, o Iago. Muito forte. Nossa Senhora. O mestre da feed, Ivan Nogueira, também, né? Ivan Nogueira me ganhou jogando a quatro. É mole? Ah, Loureiro também, né? Canal Companhia do Xadrez. Legal. Bom, não ganhou por conta da abertura, né? Ganhou lá no finalzinho, mas ele jogou a quatro. Que é o que ele tem feito, né? Ele tem jogado, está patenteando aí a abertura ao Air. O Air com uma brancas e pretas, a quatro e a cinco. Pessoal, se tomar, tem um problema que vai deixar muito aberto, ó. Derroga duas, já joga esse, ó. Já abre. Da hora, não tem nem conversa. Agora, se não pode tomar, então, o que tem que fazer? Jogar o cavalo. Passa o cavalo para o lado do rei. E agora, tinha bispo, toma F3. Era a jogada melhor. Seguido de cavalo aqui. E aí, esse é bonito demais, né? Uma coisa linda esse lance aqui. Mas, ele não viu. E jogou esse mais discreto aqui, né? Dama H5. Botou ele duvidoso. Botou ele duvidoso ali. Está chegando aí, hein? Está chegando mais amigos aí. Ó, Roberto. Tudo bem, Roberto? Que bom que você está aqui com a gente. Essa galera aí, o Malo. O Roberto. Legal. Os pupilos aí do... Os pupilos mineiros. O Malo. Legal, vamos lá. Então, olha só. Agora, tira, né? Tem que voltar o rei. Cavalo de BD7. Uma coisa importante. Leve todo mundo para passear ali. Tem que botar todo mundo para jogar. Antes de você produzir algum ataque, assim, mais direto, né? Você vai preparando. A tomada, até então, a gente viu que não podia. Aqui, já faz a tomada, né? Tem a proteção agora. Tem casa de fuga até. Não tem bispo de casa branca, das pretas. É mais difícil. Mas, essa posição, ela é gostosa demais. De jogar de preta, né? Bom, pelo menos para jogador tático. Eu adoro jogar esse tipo de posição. Olha lá. Tem um risco, claro. Você está cedendo material. Passa. Aí, toma. Cavalo. Volta. Pronto. Último lance do mestre aqui. Aquele torre F3, vocês gostaram, né? Depois eu volto pontuando eles, tá? As posições mais críticas. Mas, esse aqui foi bonito, hein? Não entendo o tema do desvio aqui. Mas, já está... Está totalmente comprometido. E aí, gente? O que nós vamos fazer aqui para poder finalizar? Arrematar essa posição bonita. Que dói, né? De peça a mais. Exposto. Mas, você está bem. Está bem. Está bem. Mas, cadê aquela jogada que faz o adversário abandonar? Ela que nós estamos atrás. Que jogada que é essa que vai fazer o adversário abandonar? Quem é esse aí? Chegando aí o nosso gigante do xadrez, o Nelson. O Nelson é grande organizador. Faz uns 10 torneios ao dia. Ó, o Malon está gostando do cavalo... Tá. Cavalo... Cavalo E5, é isso? Cavalo E3. O Nelson está tentando não entrar. Já ativei aqui para ele. Ó, cavalo... Cavalo E5 do Robert Van. Ó, o Roberto está gostando do Dama F5. Bacana esse Dama F5. Legal. Fernando também Dama F5. Ó. E na partida, ele já foi mais direto aí, ó. Jogou o Dama H1. Tirou o Rei. E aí... E aí foi, né? Então, Dama F5 é legal. Agora, é a mesma ideia, né? Porque, afinal de contas, vocês estavam querendo entrar na casa F1. A mesma ideia. Tenta escapar, mas não dá. Então, vamos tentar pontuar as posições críticas. E vamos passar... Eu trouxe três partidas para a gente trabalhar hoje. Vamos passar para a próxima. Então, ó. Cavalo toma F5. D6. Toma F7. É aqui que tem a confusão. Agora, como é que vamos jogar isso? Quando der o cheque, D5. É essa a recomendação para vocês, ó. Na hora que toma bispo D6. Depois, toma F8. Rei G8. E problema com o Rei você já não tem. Claro. Também não tem material a mais. Porque é um cavalo contra três peões. Mas, tá tudo certinho. Aí, H3. Não adiantou nada o cara jogar esse H3. Depois teve bispo lá, né? Bispo B3. Ó. O B5. Que é jogar C4. Jogou isso. Tomou. E aí, veio o lance do Robert Van. Uma ideia parecida também. O Fernando fez. Aí, dama G6. Que é o que... Ah lá. O bispo B5. Esse aqui é o que mudou tudo aqui na partida, né? O dama E8 e o dama G6. Que deu todo o potencial de ataque. Agora, os problemas aqui é exatamente essas peças coordenadas. Tem que meio que um... Um muro aqui dificultando essas peças de atuarem. Basicamente, esse bispo, né? Faltou ele lá na área do Rei com o bispo E2. Então, aqui ele toma. Dá o cheque. Então, o que que tá ameaçando? Tá ameaçando lá, né? Testou e tomou F3. Outro momento crítico da partida. Olha. Aqui também, né? Tá tentando desviar. Aqui tem que voltar a dama. Depois com o Torre 8. E foi. Tá? Então, o fino aqui é isso aqui que precisa guardar da abertura. Depois tem um monte de partidas de modelo e vão ter sequências diferentes. Mas, pra bispo C4, não vai jogar bispo E6 ali não, tá? Vai jogar esse. Bispo D6, Torre F8. Fica batendo lá em F2. E Rei aqui. Então, com o Rei, já tá resolvido.